Então agora eu vou lhe mostrar, eu vou lhe falar da história da cidade de Itacoari, né? Que foi uma certa época, quando houve a Guerra dos Farrapos, Farropilha, Revolução Farropilha, Itacoari foi, teve um, tem um marco ali, se serve, vocês filmaram o marco ali, pra lá daquele marco, existe duas valetas, hoje valeta, mas eram sangas, se viu não existia barragem, se cruzava cavalo aqui, Itacoari, lá em cima, porto da manga, se cruzava cavalo, e é onde as tropas se encontraram ali pra pelear, como um efetivo de soldado era mal armado, né? Brigavam mais a peleia deles, era na faca mesmo, na folha, na baioneta e na faca, na daga, eles se enxeravam, eles entravam dentro das valetas e se escondiam, porque a guerra era cavalo, era fácil, tu vir um tropelo de cavalo, e tu pegar ali dentro da sangra, que é o que sai dentro daquela sangra ali, sai picando, ali morreu muita gente, isso vem, eu tenho herança do meu vô, porque a gente trabalhava essas dragas de cascalho, né? A gente achou muita coisa, meu vô achou, meu falecido pai achou, pois não andaram consumindo com essas ferramentas, porque eles morreram e não quis ficar com essas coisas, né? Espada, trinchete, da guerra, dentro daquelas valetas ali, isso foi tudo já consumido, já porque a gente não quis ficar com essas coisas deles, porque eles acharam de morto já, né? Como é que a gente queria, hoje. Não, olha, pra vocês não tinham... E ali, eu quero dizer pra vocês assim, que eu desde gurizinho trabalho nessas dragas de cascalho, meu pai, meu vô, tu trabalha nessas dragas do rio, dragão de cascalho. Sim. E a gente via muita coisa nessas barrancas de rio, inclusive ali, nesse lugar, que eu vou levar vocês hoje lá. Ah, é em barranca de rio? É barranca de rio. Na barranca do rio Taquaria, onde atravessava. Eu ali, eu tive várias experiências, eu tinha que assim, eu pegava meia-noite, eu largava meia-noite, quando eu trabalhava no cascalho. Então, eu não ia pra dragas cedo. Meus colegas iam cedo, eu não ia pra lá, eu ia. Pegava uma daguinha, tava na cintura, pegava bicicletinha e saía pra estrada que vocês vão ver hoje. Era os trilhos, só, bem dizer. A gente cruzava a roça de milho, a gente cruzava as lavouras de tudo, porque tinha que chegar na barranca do rio, onde a draga tava. Sim. E nesse meio do caminho, tu não tinha mais medo de nada, a gente não tem, se cria sem medo. Claro. E aí, quem não tem medo, aparece. Alguma coisinha, tu vê, né? Vê bastante. Eu não tenho medo, confesso pra vocês que não tem. É o que é isso? E eu vou em qualquer lugar que eu estiver aqui, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver, eu tinha que dar boi pros fiotinhos, né? Claro. Então, ali, eu vi, naquele tempo, se usava muito essas bicicletas com dínamo. Aham. Farol na frente. Sim. E eu tinha um colega meu que tinha uma bicicleta daquelas, pra nomear naquelas estradas muito escuras ali, que vocês vão ver hoje. Eu vou indo daqui, e o seu Anselmo, que era o nome do meu colega, a gente se encontrava bem numa porteira, que eu vou mostrar pra vocês, bem na porteira. Ele vinha de lá da Draga, costeando uma das valetas, uma das sangas. E eu vim daqui, e vi o seu Anselmo vindo, né? Aquele farol. Veio o farol, e o seu Anselmo já vem largando, porque ele nunca largava meia-noite, ele sempre trocava mais cedo. Vinha vindo. Se encontrava bem na porteira, quando chegou na porteira, não era o seu Anselmo. A luz cresceu, e parou bem em cima, assim, ó. Vibrando acima da cabeça, do lado esquerdo de quem entra no portão. Eu arrepio todo, contando o caos, ó. Olha aqui, levanta os cabelos e tudo. Aquela luz parou. E eu parei também, o que eu ia fazer? Olhar aquela luz, o que ela vai me dizer, né? Ela voltou assim, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. Se vocês quiserem ir até o local, vocês podem entrar. Ela entrou, brandeou por cima das árvores, coxeu a barranca, entrou lá, amarelou, cresceu e desceu de uma meia e de uma taquareira. Não fui só eu que vi essa luz. Se a senhora passar a mão no meu lombo, tá toda arrepiada. Ah, Crito, eu acredito que a gente já vê muitas histórias interessantes, até parecidas com essa luz que o senhor acorda. Sim, sim. Aí diz que é dinheiro enterrado, eu não quero dinheiro de ninguém, eu vou trabalhar pra ter o meu, né? Eu já tô quase parando. Ainda mais tempo tem que pagar um preço que eu não quero dinheiro. Não, tem nada que essa gente nem risco de dinheiro em descarga. É. É que não é da gente. Outra ocasião, na mesma façanha, eu venho um dia largando da draga. A gente tinha um caiquinho, né? De ferro, um botezinho de ferro, a gente cruzava o rio. Vou mostrar pra vocês a ilha, vou mostrar tudo pra vocês. E eu olho pra terra, assim, ó. Eu tinha muito receio que a gente andava na estrada dia e noite, dia e noite, nessas estradas sozinho, né? E as dragas naquele tempo faziam muito volume de material, de barco, tinha muito barco. O cascalho saia daqui pra Porto Alegre, fez barragem, fez muita coisa, construiu muita coisa com cascalho. O seixo, que é chamado hoje. E a gente tinha o receio do pessoal achar que a gente tinha dinheiro naquele lado, que chegava um barco, carregava, descia, chegava outro, a gente trocava turno, né? Eu venho vindo, tinha três quera em cima do barranco. Eu vou mostrar o barranco a vocês. Com lua, enxerga tudo. Estava com esses três quera. Quando eu aproximei bem da barranca, naqueles quera eram os índios, cara. O cabelo levantava no vento, aqui assim, ó. Um eu não esqueço, aqui ó, eu vou levantar a camisa de novo, ali ó. Um eu não esqueço, não esqueço hoje. E aqui tinha uma lança. Nossa! Era isso, uma lança, uma mão aqui assim. Os outros dois, deu pra perceber que eu foquei naquele índio, assim, eu achei muito lindo aquele índio, balançava o cabelo, assim. Dois de lua, o cabelo mais lindo do mundo. E aqui era a terra de índio, era uma tribo grande aqui. Antes, tinha assim, na história de Itacoari. Sim, não. Não sou conhecedor dessa parte, mas assim, eu vi aquele índio. Até confirma que aqui tem história. Pois é. Pelo estudo aparece. Tanto é que é verdade que ele nem sabe da história e viu. É. Confirma a história. Não foi influenciado por nada. Não, não. Nem pela história. Eu não tô aqui pra fazer média com ninguém. Sim, sim. Não, senhor. Não foi influenciado nem pela leitura. Simplesmente vocês me chamaram e eu sei das histórias. Eu vou contar. Não vou levar isso pro caixão. Não, muitas pessoas precisam saber essas coisas que o passado mostra. aqui teve um passado bem... E quem foi dragueiro, barqueiro, com quem vocês conversarem, ainda tem alguns ainda, que vão lhe contar muita coisa. Ih, venho, voltando à história. Vou indo com o Caico pro barranco, né? Quando eu chego no barranco, o barranco vai... O pessoal que tá lá no barranco vai diminuindo, mas não vai se sumindo, porque eu tô chegando no barranco. Enquanto eu fiquei chulhando a cabecinha daquele índio, eu fui chulhando ele. E ele ficou paradinho com aquela lança na mão, mais dois coelhas no lado dele ali. E eu vi, não tinha arrepiado, nada, me ralei, hoje eu vou me dar barra. Hoje eu vou ter que pelhar no barranco, porque assim de certo vão avançar em mim. E vocês vendo a situação, é complicada. É complicada. Eu subi. Subi aquele barranco, eu sempre carregar uma darguinha. Puxei cada darguinha, seu. Cara, quando eu subi aquele barranco, eu dei em cima a lua, que era um dia. E tinha um galpãozinho, acho que não tem mais lá. Onde a Mara morou, gente. Lembra aquele galpãozinho de madeira danada? Não tem mais, né? Cara, esses caras estão ali dentro agora me esperando. Se eu passar, aí eu olhava para aquele canto da trincheira, que era um barrancão assim, né? Se eu passar que esses caras voarem em mim, eu vou fazer um dano. Então eu vou, eu vou enganar esses bichos, eu vou entrar dentro dessa casa. Eu entrei dentro daquela casa, fiz até o fiasco. Eu entrei dentro de fio dentro daquela casa, no escuro, vá fio. Fio? Que ele quis ver a faca morrendo. É, é, é. É o ferramenta. Não achei ninguém ali dentro, né? Aí arrepiou. Aí arrepiou. Aí sim. Aí eu saí o barranco assim e eu senti até a porteira. Eles me... Eu? Eu agora. Eu senti até a porteira e eles me levaram. E é nesse lugar que eu vou levar vocês hoje. Então vamos. Olha, vamos lá. Nossa, que maravilha. Que história. Eu deixo vocês lá e venho embora. Vocês se viram com isso. Porque o meu passado já foi doído. Eu sofri muito nessas beiras de rio aí trabalhando. Dia e noite passando frio, chuva, vento. Então, mas eu vou deixar vocês lá. Vamos lá, vamos lá. Se vocês ainda estiverem por lá, vocês vão ter o prazer de conversar com eles. Vocês têm as aparelhagens todas aí pra sentir, ver eles. Deixa a senhora... Desculpe, que idade o senhor tem? 55 anos. Com 13 anos, eu fui pro Rio. Olha só, gente. Então fez mal. Fez muito bem, né? Com 13 anos. Com uma família, tá tudo organizado. O trabalho é saudável também, né? Sim. O trabalho engrandece o homem. Muito bom. Passa medo, mas engrandece. Não passa nada. A gente acostuma, porque assim, tu tem que trabalhar, tu tem que ver que às vezes assim, a natureza te prega muita peça. Tem várias façanhas que não é fantasma, não é nada, é a natureza que te pega numa peça, é um vento batendo... Tu tá no meio de uma bola de ferro. Uma draga dessa de cascalho era uma bola de ferro. Um grão de cascalho que um rato batesse no pé fazia o barulho de uma pessoa, pra quem é medroso. Então tu não podia, tu tinha que analisar todos os sons que tu via pra ver o que que era. E com o tempo foi reconhecendo. Se tu achar algum, eu não sei quem é que trabalhou naquela draga que ainda pode estar viva, porque essa covid levou muita gente embora. Ela foi ao hospital de guerra, foi transformada numa draga. Eu não preciso dizer mais nada pra vocês. E eu parava sozinho nela. Poucos paravam, eu era um. Dela tinha muita história. Foi desmanchada agora pro ferro velho, foi destruída, muitas dragas essa aí foram destruídas, mas aquela, se tu conversar com algum marinheiro que trabalhou na draga do Toninho Eloy, na draga Guarani, vai te relatar alguma história. De guinche tocando sozinho, de gente caminhando, de panela virando na cozinha, isso vai te relatar várias histórias. Ainda tem gente vive e sangue que pode comprovar o que eu tô dizendo. É, a gente conversou com o Tadeu e com o Danilo, que ali na mesma rua, ali na Praça da Chaleira, ele... Não, da noite ou da Chaleira? Da... Da Xícara. Da Xícara. Aqui. O Tadeu tem oitenta e tantos anos. Deixa eu lembrar o que é isso. É que é cidade pequena assim, ó. Mas eles lhe conhecem, disseram, não, esse aí, eles lhe conhecem. A gente se criou nessa lida tudo junto. Todo mundo viu a mesma coisa. E às vezes a gente ficava olhando assim, um pra cara do outro. O que é isso aí? Deixa quieto aí. Qual é o seu nome completo? Rogério José dos Santos. Autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Sem problema. Não tô mentindo nada pra ninguém, senhor. É certo. Não, é que eu preciso da sua autorização, né, pra poder botar no ar. Não tem problema. Perfeito. Vocês viram, gente, que antigamente as pessoas eram mais corajosas do que agora? Sim. Agora qualquer barulhinho pessoal já sai correndo que é fantasma, que é espírito, que é isso, que é aquilo. Como diz, um rato já é, um passarinho, um moncego voando já é assombração. Mas, senhor, sabe por que isso aí? Eu vou lhe explicar por quê. Falta de conhecimento. Hoje ninguém quer conhecer o que acontece. Eles acham que a gente tá sozinho nesse mundo. Não existe mais nada além da gente. Não é. Não é. A gente não tá sozinho nesse mundo. Tem muita coisa nesse mundo invisível que as pessoas não vê certas. As pessoas não veem. Elas querem ver. Ficar quieto pra não falar, pra não achar de louco ou de mentirão. É, isso mesmo. A sabedoria das pessoas não é o estudo que vai fazer tu ficar com dinâmica, com inteligência, com tudo. é a vivência, é a sabedoria da vida. Isso que eu acho muito interessante, que eu admiro, é a sabedoria com experiência da vida. Foi o que eu tive. Foi o seu caso. O meu pai. Foi o seu caso. Esse é o meu estudo. É a minha faculdade. Nossa, eu estou encantada também. O senhor aquele também. É isso, gente. É isso que nós temos que buscar. A realidade, a simplicidade, a vivência, e a sabedoria. Livro não nos dá essa... Que o sobrenatural é isso, né, Rosa? O sobrenatural é isso. Sobrenatural não é um livro. O sobrenatural é alguém criar uma história. Isso não é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Viver-se, experiência que se transforma em sabedoria, e vamos dizer outra palavra, com postura. Isso vem de berço. Nossa, não tenha dúvida. Isso vem do berço. É, como eu disse tudo, é genético. Vamos lá, então, Rogério? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá mostrar para você. Então, amigos, estamos já na etapa da noite para fazer essa investigação. Ele vai nos levar até lá, no bairro do Caramujo, onde tinha as trincheiras, que também tem várias fazendas que estão ligadas ao rio, né, Rosa? Então, como eu estava falando para ele, eu vou relatar a história daquela noite, tá? Eu vim de bicicleta por essas ruazinhas assim, ó. Bicicletinha aqui, e ali era o porto que nós desciamos para a Draga. Aqui é a trincheira que eu lhe falei. Na frente, eu vou mostrando para você. Essa sangra aqui foi uma trincheira de guerra, na Guerra do Farrapa. Se qualquer um dos antigos for contar para vocês, eu não vi isso nada. Aqui é. A gente tem que ficar aqui, tu. Ah, vocês vão lá não, onde eu vi. Não, aqui é uma história, Rosa. Aqui é uma história. É. Ó. Como eu falei para vocês lá no relato, eu vim aqui e o parceiro vinha de lá, eu estou arrepiado de novo, seu. Aham. Essa sangra, eu costei esse capão de mato, eu costei essa sangra. Aqui era o trilho que a gente vinha. Aham. E a gente saía naquela porteira ali. Naquela ali que a gente parou. É, aquele palanque ali é velho. É velho, velho. Uhum. Isso aí é aqui, é? Isso. Nessa porteira aí, a luzinha levantou de lá do canto e veio e parou aqui, ó. Era uma bolinha pequena. Depois ela foi amarelando e ficou brandeando assim em cima dessa cabeça, desse moirão aqui, ó. Vinha aqui como se fosse oi. Olha a idade desse toro aqui, ó. É. Ela fazia assim aqui, ó. Cresceu, cresceu, saiu nessa linha, pegou aquela linha daqueles eucalipos, saiu desenhando aquele mato e entrou lá naquela tacareira do falecido Edegar, lá, ó. Ih, adianta tem outra aquareira, ó. É, nem dá. Minha luz nem chega lá. É, vira mais para cá que chega. É longe, tem outra aquareira. Ela entrou no meio daquela tacareira. Uhum. Então, o senhor no meio daquele costado de mato ali, ó. Que a gente vinha de bicicleta por ali, ó. Aham. Isso aí é na porteira aqui, ó. Vinha por ali para o costadinho do mato. Lá. Ó, no meio para lá, ó. Ó. Aham. Viu? Respondeiro. Eu vi. Deu uma luz, né? Respondeiro. Eu não sei se eu filmei, mas eu vi. Respondeiro, Dona. Eu vi. Respondeiro que era ali mesmo. Eu fui subir aqui. Você está onde, Rosa? Eu fui aqui. Você estava fazendo o que aí? Estava atrás de você. Não, mas tem que estar aqui, Rosa. Vamos lá. Respondeiro lá, ó. Lá naquele angico, ó. É. De uma casinha. Olha as luzes aí. Se vocês irem até lá, vocês vão ver a barranca do Rio. Isso aqui é um campo de pastagem de gado agora. Pega lá. O senhor viu, então? Eu vi. Então está visto. Eu vi. Ó. A senhora vai ver uma clareirinha ali, ó. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Ali é um porto que tem ali. Era ali que eu vinha. Meia-noite. Ou descia meia-noite. Pega aqui. É, eu volto aqui. Pela hora que eu andava nesse lugar aí. Se vocês for captar alguma energia, vai ser dali até aqui. Uhum. Uhum. Agora vai captar alguma energia. Uhum. Tem. Deixa eu ver ele dizer que tem. Se vocês entrarem lá dentro, lá na barranca vocês vão captar. Porque lá é a boca da sangra. Lá foi encontrado o punhal, foi encontrado o mento dessa sangra que eu lhe falei. Pega com a câmera de visão no túnel. Lá, ó. Lá tinha um garpãozinho. Também naquilo lá tem um angico. Uhum. Um angico velho. Então, as coisas costeavam por aqui, se escondiam. Reto lá naquela luz é um porto, ó. Ali tá aberto. Na frente lá é uma ilha. Onde cruzar. Aí é um viagem agora. Não, é rio. Rio Taquari. Ah, não. Nós vamos ficar aqui só nessa base, ó. Pode ir lá. Pode ir lá na beirada. Lá é a barranca do rio Taquari. Não, não. Aqui é um arroio. Aqui é uma sangra. É, uma sangra. Aqui é uma sangra. Aqui é assim uma sangra. Aqui é uma sangra que bate no rio. Isso. Deságua no rio. Não, mas aqui pra nós tá... É, até lá. Se vocês vão ver alguma manifestação de... É isso aqui. De energia aqui. Ainda se tiver por aqui alguma coisa, é nessa trecho ali. Daquele angico pra cá. Tá. É lá que essa bola de luz que saiu daqui, ela saiu reto lá e fez assim, ó. Foi embora pra lá. Lá na Cataquareira lá, ela sumiu. Então ela saiu nesse aqui. É. Isso aqui era um trecho de sangra que foi assim, ó. Quando a batalha começou, elas travaram aqui. Era índio, bugre, tudo aí, cangado na folha. Cangado na espada. Sim. Tudo na espada. Tudo na faca. É. Então eu vou deixar vocês à vontade, vou descansar um pouco. Qualquer coisa, vocês sabem. E o índio? O índio é lá. Ali. Tá. Lá. E a gente pode entrar aqui não, né? Pode entrar sim. É? Não, mas pode entrar que eu garanto. Eu até vou passar na casa ali e vou avisar o rapaz. É, isso que eu queria que vocês tiverem. Não, beleza. A casa dele é lá. O rapaz é meu amigo. De infância, que vence comigo. Lá é a casa dele. O rapaz trabalha com ele, cuida daquilo. Lá tem uma chacrona dele lá, isso que eu não queria. Sim, é por isso que ele tem movimento aqui. Tá ok. Você pode dizer que entrar e falar comigo não dá nada. Tá ótimo, então. Pra nós tá bom. Tá. Tá. Vamos marcar outro dia pra me mostrar pro senhor lá. Vamos lá, tá combinado. Só cuida aqui esse buraco, senhora. Cuida aí. Aham. Tá. Isso era mais baixo essas estradas, senhor. Aterrando, aterrando, aterrando. Ah, era mais baixo. Sim, isso aqui. Sim, porque tem incêndio, né? É, tem incêndio. Se for aterrando é vantagem, isso aqui era mais baixo. Aham. E a trincheira dos dois lados? Vai embora. Ó. Vai embora, isso aqui atravessa esses campos tudo aí. Por isso que assim, trincheirava assim. Quando vinha cavalo de campo, tu caía na valeta. Certo. Aí eu senti alguma coisa. Tem sim, ó. Agora vai sentir. Opa, opa. Aqui tá mais forte. É, pra esse lado era campo. Isso. Viu, já tá indo pro amarelo. Viu? Então deixei vocês aí, vou lá. Falou. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Muito obrigada mesmo. A gente vai se encontrar aí. Vamos se encontrar lá. Vai ir pro outro lugar. Tchau, gurizinho. Tchau, tchau. Valeu. Bom achado pra vocês. Eu já vi que tem coisa aí. Eu tô, eu tô, eu sinto. Pode deixar. Ó. E eu não tô bem. Lá naquele canto lá, dona, ó. Não tá bem. Não tá bem, Henrique? O que ele tá sentindo? Sei lá. O que ele tá sentindo, Henrique? Dá pra cabecinha, Henrique. Bota um boné que agasalha. Morto, baixa a pressão. Vamos agasalhar o Henrique. Aqui não tem pedido. Pedido é a macidade. O que ele tá sentindo, Henrique? Tô com dor de cabeça. Dor de cabeça? E não tava, né? Não. Aqui, Henrique. E dor no joelho. Dor no joelho? Ó, a avó trouxe o boné ali. Ó, bonézinho também. É. Tem que agasalhar aqui, aqui, meu filho. É frio. E dor no joelho, do nada, né? Porque tu não tava com dor no joelho. Não. Ah, peraí. A avó disse que tinha que te dar isso. Vamos botar a câmera em ti, Rosa? Hã? Vamos, né? Não, não, eu não tô bem. Ele não tá bem, olha. Eu sei. Quer ficar dentro do carro, Henrique? Porque eu acho que... Fica na frente. Não, que de repente... É uma sensação daqui, né? É. Aí se ele for conosco, passa. Não, agora eu vou... Não vai acender o cigarrinho? Eu vou acender o cigarrinho. Então, pronto. Não, eu vou ali pegar o outro pé disso aqui, ó. Pra que isso? Pra botar na... Pra ele não pegar frio. Olha, piscou uma luz, não? Lá, ó. Piscou, né? Lá, 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 lá. Apaga a luz. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá. É, tá aqui, ó. Tá lá a luz, ó. Mas é um... Ele diz que tem um estaleiro lá. Lá, ó. Eu tô vendo piscada aqui. Não, mas tem uma luz. Reta aqui, ó. Tá vendo? Tá piscando. Não tá piscando. Tá acesa. Não viemos julgar, não viemos nada. Amadinho, é aqui, ó. Pode vir, é só pra mostrar que o passado, o sofrimento, as pessoas que morreram. Amadinho, na paz, no amor, pra você se desprender, que dissolva o passado, né? Que dissolva o passado. Tá, tá no ar. Salve, no passado, na história, com a moça. Ó, baixou, ó. Tava no amarelo e baixou. Tão tentando se comunicar. Salve, na paz. Filma a vó, né? Sempre não. Aqui dentro vai pra amarelo. Sai daqui. Ô, João, tu tem aquele de tirar selve? Tirar o quê? Selve, aquele pau do selve. Selve? É. Tem uma luz mais forte, nossa? Não, não preciso. Eu só preciso do pau. Ó, tá no amarelo, ó. Salve, venha na paz. Fazer uma coisa de cada vez. Olha lá. Tchau. 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 Eu quero botar o que o equipamento? Eu quero botar esse equipamento aqui. Não tem como passar uma coisinha aqui? Um elétrico assim? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ou esse aqui, ó. Aqui é energia, viu, João? Esse aparelho não serve. É só energia. Isso é mais para espírito. A gente está ouvindo um som pesado atrás. É numa fazenda aqui. Não sei se é uma reira ou o que é. Melhorou da dor de cabeça, Henrique? Um pouco. Mas a dor nos fez, eu continuo. Tu está com pouca roupa nas pernas, querido. Então, Rosa... Nós viemos ao local que vocês já ouviram as histórias, que o senhor nos trouxe. E agora nós vamos ficar aqui fazendo, esperando a janela abrir, né? Se ela é forte o suficiente para se comunicar. A janela é do tempo no intemporal. Olha o buraco. Olha o buraco. Eu te disseram, pega a cadeira e senta. Eu vou trazer. Senta no... Ali onde nós estávamos, que pega toda essa raia aqui, ó. Aonde? Ali, ó. Senta lá? É. Com os aparelhos, com tudo. Então... Sim. O que está aqui, está lá, né, Rosa? Está tudo aqui. Essa luz assim não... Tem que ser uma... Pode desligar essa luz aí, Henrique. Porque... Isso. Bota assim. Só quando a gente... Deixa o João pegar mais a escura dele. Quando começar a bater alguma coisa, tu liga. Energia da terra... É os elementares que aparecem. O que é, Rosa? Tu viu a hora que ele te mostrou a luz? Eu vi piscar lá, mas eu não sei se eu filmei. Então tem que botar naquela direção que tu estava olhando. É. 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 É para lá, ó. Lá que apareceu a luz, ó. Eu vou deixar aqui filmando. Foi aqui que ele viu o índio, João. Ouvimos, agora nós temos que esperar, como eu falei, a janela abrir, ver se eles têm força para vir e para se comunicar. Perfeito. Não vamos afrontar, ameaçar nada. Vamos só ter, esperando, se a janela venha. Essa música atrapalha, Rosa? Hã? Tem uma música numa fazenda... Ela está trabalhando, por isso que nós temos que esperar. Por isso que eles mandaram sentar. Enquanto tiver essa música, está fora da sintonia deles. No tempo deles não tinha essa música. E aí não adianta ele estar gastando as baterias e depois não... Então vamos desligar porque está fora da sintonia deles. Tanto é que eles mandaram esperar, né, João? Espera, por quê? Porque a janela não está abrindo. Por que a janela não está abrindo? Porque está fora da sintonia. Podemos ir para dentro do carro, comer... Tu falou que as mortes foram... Muitas mortes dos dois lados. Muitas mortes dos dois lados. Não foi assim, um... Um... Não, a morte foi muito grande de todos os lados. E eu vejo também alguém recuando nessas mortes. Se tiver alguém no intemporal, né... Pode, pode haver. Alguns espíritos pela morte, pelos desesperos. João? Se tiver algum espírito... Eu acho que está na hora de prestar atenção aqui. Salve. Opa, será que está gravando aqui? O João? Salve. Oi. O que está fazendo? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vou pegar minhas câmeras para filmar o que você está falando. Sim, porque está mexendo o aparelho aqui. Sim, tu está... Tu está filmando aí? Se tiver algum espírito que está ainda no intemporal... Tu está filmando aí? É, porque já o aparelho começou... Salve. Salve. Se tiver algum espírito que está no intemporal, perdido, querendo se desprender, mas ficou na agonia da morte... Vamos conversar, vamos trocar ideia. É desse lado aqui, do lado direito, amados? O sofrimento está mais desse lado direito? Amor, que dor, né? Eu vou cantar uma musiquinha. Não sei qual religião, mas antigamente o pessoal era católico, né? Segura, segura na mão de Deus... Parece que está diminuindo o som, né, João? É, vou ficar no escuro para olhar as coisas aí. Quer ficar aqui ou quem, Henrique? Então tá. Fecha aqui e fica quentinho. Estão vendo a luz. Ali, ó. Tem aquelas árvores ali. Agora essas árvores podem ser uma casa que as folhas tapam, né? Estão vendo a luz aqui, aquela. Não tem como passar. Quer ver? Aqui tem, ó. Está aqui a porteira. É, tem sim. Está aqui que eu seguro. Estão vendo aqui. Interessante, quanto mais a gente se afasta da coisa, mais o ponteiro baixou total. Eu acho que é para aquele lado lá. Vamos lá para o lado da trincheira? É. Vamos lá, então. Aqui, ó. Aqui, ó. A trincheira está para cá. Isso aqui tudo é trincheira. É, mais para o lado da trincheira. Um pouquinho. Isso aqui aqui. Ah, deixa que eu levo, tá. Estou contigo. Nada. Nem eu estou sentindo, nem nada. Então é aqui. É onde é o riacho. Hum! Não, é mais, lá perto daquela trincheira. Aqui é trincheira, ó. Isso é trincheira. não tem nada nem sensação nem nada tinha um rio né João sim, é muito tempo né Rosa tem muitas mortes aqui mas a natureza está aí, não, essas são pessoas que morreram, não vieram aqui para matar, por ódio, por vingança vieram porque tinham comando senão também tu ia ser preso tu não entrasse nessas guerras né eu acho que lá naquele outro lado lá onde nós estávamos estava mais forte? estava não tinha nada aqui não senti nada mas nada mesmo, nem medo nem frio sabe João, nada estou normal como uma pessoa normal nem como sensitiva agora a única coisa que eu senti vai para lá certo, então vamos para aquele lado lá da que eu disse vamos voltar na porteira ali e para o outro lado é é é que eu te ajudo a segurar aqui não, fechou fechou? uma hora tocou ali dentro depois todas as outras vezes não mas uma hora tocou hoje é um riacho mas foi a trincheira é, o riacho é a água leva a água sim, imagina sim, não estou dizendo que as histórias são verdadeiras mas não tem nada e eu não sinto sabe João nem os índios nem os índios nem os índios é como se aqui teve sangue mas a água lavou sim nada, nada sim, tudo foi esse senhor deve ter vindo isso há anos atrás há muito tempo há muitos anos sim, não dava de bicicleta ele vinha de bicicleta para trabalhar ele tinha os filhos pequenos é os trinta e poucos anos então faz muito tempo tem resíduos de energia o coletivo dos mortos da guerra também faz mais de cem anos não tem nada essa história tinha até a cidade isso não se isso aqui isso aqui começou a se tornar fazendas enquanto eles só tiravam a terra do o cascalho do rio isso aqui tudo era mais virgem tanto é que ele diz que eram trilhinhas eram ruas eram trilhas para vir aqui as experiências deles é coisa de uns vinte e cinco a trinta anos atrás de lá para cá lavoura vamos dizer as trincheiras se transformaram em riachos então houve vários complementos até da natureza com água da mudança da terra e das próprias enchentes aqui também das próprias enchentes então isso mesmo então não tem mais tem tem a história viva ainda porque as pessoas que viram estão vivas sim a história está viva porque quem vivenciou está vivo não que continue os fenômenos perfeito então como é que é o negócio deixa eu ligar aqui que são as situações que a gente tem que resolver aqui de contar como é que está a batata aparece aí ah é ficou melhor agora eu estou melhor mas a gente já estava com dor de cabeça e estava com dor nos joelhos de sensação foi só isso mesmo a dor nos joelhos eu não quis falar para o Henrique para não autossugestioná-lo agora eu vou falar era a dor que os soldados tinham de ficar muito tempo acolcados nas trincheiras isso ele sentiu como sensitivo entendi é porque foi assim tu estava bem tu desceu do carro dor de cabeça e e a dor de cabeça é a sintonia com o outro com a outra dimensão ele é muito novinho ele é muito ele está ele é o como é que nosso aprendiz nosso aprendiz então ele está dando reações que para mim isso não não me afeta mais mas como ele está aprendendo está muito sensível qualquer resíduos energéticos ele pegou então ele pegou esse pequeno resíduo que para ele é muito que ele é aprendiz e é uma criança que pegou nos joelhos qual era os joelhos quando eles ficavam muito tempo acolcados na friagem é isso que aconteceu com o Henrique comigo tudo bem porque eu apesar que eu não quis dizer eu também senti um pouquinho de dor nos joelhos que fez a conexão que fez um pouquinho que fez a conexão deixem o seu like curtam e compartilhem por favor abração hora do lanchinho estão vendo está no zero e aí Rosinha oi amados estamos no monumento em homenagem aos farrapos aqui até agora tudo tranquilo vamos ver como é que vai andar daqui para frente né isso vocês lembram né gente que é o assim ó a gente esteve aqui durante o dia e ontem à noite a gente ficou mais para lá né nas trincheiras né e aqui a gente veio durante o dia mostrou para vocês ó e ficamos né isso que ficou em aberto também ontem adivinha aqui né Rosa e assim ó morreu muita gente muita gente não aqui também nesses claro aqui ele está aqui porque aqui também houve mortes viu alguma ainda resíduos do passado algum sofrimento alguém que ficou preso aqui nessa história nós estamos aqui para caso haja algum resíduo alguma necessidade que comunicação nossa tô meio que as pernas frouxas a mesma sensação que o Alain teve o Henrique teve as pernas descreia tanto é que eu disse que eu tô com a mesma sensação do Henrique ontem sim e de mim só que ficou mais forte em mim hoje vejam se aqui já é descampado imagine um templo de 150 anos atrás há 150 200 anos aqui devia ter índio né Rosinha qual é a tua sensação aqui não a minha sensação aqui agora eu vou fazer como sensitiva porque sensações suaves do joelho sensações suaves não tô com uma sensação forte pra sensar a vidência são essas sensações suaves a gente chama de resíduo resíduo da guerra das energias das energias que eles emitiram naquela época naquela época de sofrimento de dor de vontade de fugir de tudo que é coisa que são resíduos das energias do que eles porque todo esse tudo o o o tempo as orações as famílias tudo foi facilitando pra ficar só resíduos não tem espíritos aqui não tem espíritos sim não tem espírito preso da guerra não não tem espíritos presos tem sensações tanto é que eu estou sentindo não estou vendo certo porque quando se fala estou sentindo tu tá captando energias de sensações de medo de inveja de intriga quando tu vê o espírito é uma coisa quando tu fala com ele então eu estou tendo as sensações que se chama resíduos do tempo da guerra bom aqui é isso aqui aqui é isso aqui então vamos lá para as trincheiras vamos vamos lá para as trincheiras então agora nós estamos indo lá para as trincheiras tá vocês viram acompanharam a percepção aqui no monumento e agora a gente vai para a segunda parte nós fomos ontem à noite lá entramos no mato e agora a gente vai até o rio até a beira do rio e lá eram as trincheiras onde os farrapos emboscaram os imperialistas esses moelhões tem mais de 100 anos é mais de 100 anos aí estamos entrando eu não acredito que mimosa então Rosa aqui o episódio começa aqui você continua eu ia dizer continua nós estamos indo ali para aquele mato que é a beira do rio e vamos ver se existe resíduos energias algum comunicado do espírito algum canal que ficou aberto da morte e eu saldo se tiver um canal aberto que alguém queira se comunicar deixar algum recado estamos aqui eu estou narrando viu gente do episódio porque nós estamos com uma live também a gente está indo direto onde ontem apareceu uma luz nós estávamos aqui com o Rogério que ele nos trouxe e apareceu uma luz justamente que confirmou a presença sobrenatural nós estamos indo para a beira do rio vamos lá as sensações então nós estamos aqui cuidado que já começou a ter buraco tá o outro é deles sim sim é tudo deles até o rio olha como está molhado rapaz ver se eu consigo mostrar para vocês olha o que tem de água rosa aqui está olha rosa esse é o canto que o Rogério disse está ali aquilo ali é a trincheira ali é a trincheira está vendo sim sim aqui é a trincheira só estou te mostrando um pouquinho eu já tiro dos teus olhos aqui que é o canto que ele disse que teve as aparições os fenômenos então só tiro isso dos meus olhos sim aí na frente nesse mato é a trincheira da guerra dos farrapos aqui o pessoal ficava escondido esperando as tropas do império passar a cavalo eles saltavam para cima na faca na espada na peixeira porque os farrapos não tinham munição então era uma guerra de lâmina estou mostrando aqui não tem nem água aqui é seco claro estou indo sabe o hino Rio Grandense uma parte repete essa parte nossa que encerração que nós estamos no meio muito forte gaúchos queridos se eu cantar errado vocês vão me desculpar ó mexeu com o calor foi na aurora precursora o farol desculpe eu vou errar tá gente eu vou errar mas eu vou cantar porque está no clima eu não sei decor assim a liberdade foi no 20 de setembro o precursor da liberdade nessa ímpia injusta guerra sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra de modelo a toda terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra eu não me lembro do resto desculpa isso aí é a honra aos que morreram aqui é valorizar é dizer que vocês fizeram pela pátria e nós estamos aqui saudando nós estamos aqui enaltecendo não estamos julgando se foi certo se foi errado estamos enaltecendo o momento de vocês dos soldados dos corajosos nós honramos saudamos e falamos fiquem para os amados a energia alguma quer se comunicar vamos esperar um pouquinho é tinha os escravos rosa pois é eu vi tu sentiu eu vi então eles tinham eles eram os lanceiros eles eram os primeiros a entrada a batalha é estamos em Taquari na beira do rio Taquari o rio Taquari muito fraco o que eu percebi foi naquela época a presença de negros certo sim eles eram os lanceiros eu não sabia não tinham uniformes salve vocês tem alguma coisa daí de cima não desçam do lugar de paz e de insegura que vocês conseguiram pelo tempo pelo respeito e pelas pelas formas que vocês são tratados e visto alguma vibração positiva algum recado nós não estamos afrontando nem julgando só estamos mostrando o lugar de uma realidade sofrida para os dois lados porque a morte foi dos dois lados os soldados morreram para os dois lados e aqui nós tu viu eu sim salve eu ouvi e tu filmou salve na paz os dois lados morreram os dois lados tinham razão os dois lados não tinham razão salve meus amados salve nossa não esperava estava distraída sorte que eu estava olhando para o outro lado bom e toda a evolução todo o crescimento do Brasil os negros estavam como escravos nas plantações nas guerras e tudo os negros estavam os negros também precisam ser homenageados aqui tanto quanto os brancos não querem mais se comunicar terminou a comunicação era isso que vocês vieram fazer sim como eu disse lá de cima não saiam do lugar que vocês encontraram a paz não saiam do lugar que vocês não são julgados e não são afrontados tu escutou ali? eu escutei pode ser um bicho né? tu escutou alguém passou ali né? eu vi aqui ó tu escutou aqui? hum mas como eu estou saudando e respeitando não precisamos ter medo não estamos a natureza a gente não veio afrontar não veio caçar não veio nada a gente veio mostrar para que as pessoas atuais saibam que é civismo saibam que é postura saibam que é valor eu saldo e agradeço a manifestação muito obrigada e foi dos dois foi aqui e foi aqui e foi é uma fome que me deu eu acho que eles passavam muita fome viu João? eu acho que eles passavam muita fome porque agora me deu um buraco não estou porque eu jantei meu estômago não está com fome mas eu sinto fome entendeu a diferença? então desenvolve isso mas deixa eu ajeitar aqui quando a gente tem fome a gente tem fome eu não tenho fome não estou com fome até porque uma coisa que eu não faço hoje eles fizeram fazer jantar e jantar uma comida que não me faz mal a comida que eu fiz que é massa sem glúten com bastante molho e frango então eu estou bem satisfeita mas eu sinto como sensitiva fome fome e sede e a dor nos joelhos que ontem não passou eu estava no início agora passou salve amados na paz e no amor a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra mexendo junto continua vai nas nossas façanhas a toda a terra e gente eu não sei a música completa me desculpem é um hino a rio-grandense não é fácil tá ninguém vai te julgar tu começou a cantar respondendo está suave claro está suave porque o tempo passou é um carinho é um respeito é passar para o jovem vocês fiquem onde estão na paz na compreensão eu salto toda a natureza todos os animais todas as energias e todo o passado e o presente que está se mantendo isolado da presença humana eu sou a rosa eu sou o João somos do caça-fantasma mostrar uma realidade sem afrontar sem julgar valorizando e respeitando o sofrimento do passado agradecemos saudamos ao nosso mestre Jesus nosso protetor a energia da vida a energia da morte ao seu Joaquim a todos os animais a natureza que também estão aceitando o nosso espaço sem nos assustar e sem nos agredir sim vamos devagarzinho e eu vou cantar uma música de oração é universal segura segura na mão de Deus eles pediram uma música salve amantes vamos ir podemos ir com a permissão pedimos permissão para nos retirar agradecemos ao passado respeitamos todos que aqui morreram e estamos indo salve então eu fico aqui mais um pouquinho eu pensei que não ia ter nada e teve então gente nós estamos agora voltando para a viatura olha não é bom achar a viatura está lá não eu vou mostrar para vocês se está longe aqui mas tem um está lá aquela faixa em cima da viatura de sinalização de carro aí a viatura pô como eu saí do rumo eixo como eu saí do rumo a hora que tu não acha o caminho é que está tudo bem a hora que tu achar o caminho direto nós estamos perdidos só quando você se perde eu acho o caminho então tá gente pulando a cerca fecha o episódio quer que eu te ajude a segurar de novo eu vi que eu tenho que economizar bateria isso aqui então tá gente valeu